A capoeira tem vida, ela bate o coração, ela tem sangue na feia, sentimento, emoção, A capoeira tem vida, ela bate o coração, ela tem sangue na feia, sentimento, emoção, A vida da capoeira, é ver seu filho crescer, leva seu nome pro mundo, Se a ela desenvolver, a capoeira tem vida, a capoeira tem vida, Ela bate o coração, ela tem sangue na feia, sentimento, emoção, Ela bate o coração, quando escuta o bilimbao, na roda tocando a angola, E o toque regional, a capoeira tem vida, ela bate o coração, ela tem sangue na feia, sentimento, emoção, Ela tem sangue na feia, que às vezes arrepia, quando escuta o cantador, A sua história, a capoeira tem vida, a capoeira tem vida, ela bate o coração, ela tem sangue na feia, Ela tira, uma vez arrepia, ela mostra o sentimento, que às vezes chora, quando escuta o coração, Ela mostra o sentimento, que muitas vezes chora, elaSet caras, que às vezes chora, quando vê os capoeiras, Carcoeira, errado ela passa, a carcoeira tem vida, a carcoeira tem vida, ela bate o coração. Ela tem sangue na greia, sentimento, emoção, a morte é a emoção, quando vê o iniciante, na roda o primeiro dos passos. Carcoeira, errado ela passa, a carcoeira tem vida, ela bate o coração, ela tem sangue na greia, sentimento e emoção.